50 centavos de 2 mil, gente, olha que moedinha rara é de se encontrar, 50 centavos de 2 mil, pera, deixa aparecer a moeda, deixa focar a câmera aí, ó, vai, falta pouco pra focar, vai aí essa câmera do meu celular é uma porcaria, mas não quer focar, peraí, peraí, deixa eu mexer um pouquinho, agora foi, ó, ela não vai, aí, ó, 50 centavos do ano 2000, ó, de 2 mil, é uma moeda bem, bem antiga, que foi cunhada há uns 18 anos atrás, que essa câmera não quer focar direito, né, mas a moedinha é 50 centavos de 2 mil, essa moedinha é bem rara, viu, ó, Esse vídeo é pro canal, esse vídeo é pro canal, é, é, é Lucas Oliveira, um grande amigo meu, que eu, é que eu, eu confalei, Eu conheci ele na, como fala, internet, é um cara bem foda, bem legal, o canal dele, esse vídeo é pra ele, e também pra todo o público, idosos, crianças, bebês, podem ver meu vídeo, Porque nem, porque, porque não tem palavrões, ou, ou, ou não tem, é, coisas mais 18 no meu canal, E eu tô achando que essa câmera não quer focar, né, né, gente, Mas, mas, aí, ó, 50 centavos do ano 2000, Essa foi a, como falei a moedinha, falou Oh,